Dois homens foram presos e três adolescentes apreendidos praticando assaltos e roubos de veículos na Zona Leste e na Zona Sul de Teresina. A ação foi realizada pelo Departamento de Roubo e Furto de Veículos. Vamos falar ao vivo com a repórter Ana Paula Barreira. Rapaz, a galera jovem, né? O menino, velho, de menor de idade, tomando moto, tomando carro, atacando as pessoas. E olha aí, é um VT, é? Eu pensei que a Ana Paula estava ao vivo, que ela está sempre ao vivo aqui no programa. Olha essa Ana Paula, que coisa! Um granito de gente, rapaz. A mãe pensa que estão lá numa churrascaria, que estão namorando, que estão na escola. Eles em cima das pessoas. Meu Deus do céu! Me conta aí, Ana Paula. O Departamento de Roubo e Furto de Veículos cumpriu dois mandados de prisão e três mandados de internação contra adolescentes. Ambos são suspeitos de praticar crimes aqui em Teresina, especialmente de veículos. E a prática criminosa vem diminuindo com a quantidade de operações realizadas pelo departamento. Ao longo da semana já havíamos efetuado três apreensões, melhor dizendo, de menores, né? Uma prisão de um maior. E na data de hoje a gente efetuou mais duas prisões de maiores de idade. Todas essas prisões foram casos isolados, certo? São casos separados, né? Que a gente vem fazendo ao longo da semana. Casos ocorridos na Zona Leste e na Zona Sul. Quem são essas pessoas? Elas fazem parte de algum grupo criminoso? Geralmente todos eles fazem, né? Às vezes a gente não consegue identificar elementos, colher elementos para identificar de qual a organização criminosa pertence. Mas geralmente hoje em dia todo mundo está vinculado a alguma facção criminosa, né? E assim, vale destacar que só esse ano a gente já cumpriu 165 mandados de prisão e internação. Internação, né? Se você for dividir pela quantidade de dias, né? Dá mais de uma prisão por dia. Então a gente está toda semana aqui, praticamente todo dia tem prisão, tem internação, tem por meio de uma idade de busca. É uma parte dessa juventudezinha aí. Você tem 17, 16, quase 18 anos de idade e eles acham que é uma grande vantagem, né? Ah, eu vou roubar uma moto, eu vou assaltar um carro, eu vou visitar os caras da facção. E aí vocês estão construindo o que, gente? Ah, mas ninguém me prende não, que eu não tenho 18 anos. Prende sim. Você não vai para a cadeia, para a penitenciária, mas vai lá para aquele centro de reabilitação, né? Você vai e quando completa 18 anos, responde pelo crime, já tem uma ficha suja. E não é um bom caminho, gente. Seu pai e sua mãe não querem você nesse mundo. Ah, mas eu quero andar de moto, papai é pobre, não pode me dar uma moto. Aí eu tomo mesmo, tomo o celular dos outros. E ganha o que com isso? Ganha uma cadeia, ganha uma bala na testa, ganha um inimigo, porque você rouba a moto de uma pessoa, aquela pessoa não vai ficar achando de graça, porque você roubou a moto dela. Você viu que o cara foi roubar aí, né? Como é o nome do cara lá? O Magão, como é? O doidão foi roubar um cara lá na parada de onde, pegou um tiro, cambaleou e morreu. O outro está no hospital já algemado, já levado para a penitenciária. É um mundo bobo. É um mundo que não funciona. É ruim para você, é ruim para sua mãe, para o seu pai, é ruim para a sua vida, para o seu futuro. Lá na frente, os meninos desse aí, se não forem recuperados, vão viver nas ruas, vão estar todo o tempo atrás das grades, infelizes, sem família, sem aconchego, sem nada, porque eles que procuram isso. O problema do crime, eu digo todo dia, o problema do crime é o criminoso. O problema do crime é o criminoso. É, não, a culpa é da justiça, a culpa é da polícia, a culpa é do vizinho, a culpa é do governo, a culpa é sua. Se você comete crimes, você está caçando uma confusão, um pau na sua cabeça. Ou não é assim? Ora mais.